Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus favoritos do ano de 2015 foram alguns produtos que eu adorei conhecer, que eu adorei usar um pouco mais e vi como eles são bons a maioria deles eu já desenhei lá no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, no corpo do post e eu espero muito que vocês gostem, eu vou começar mostrando uma paletinha de sombras, que é essa paletinha aqui da Cruella ela foi lançada no ano passado, em 2014, mas eu comprei ela e eu não usava muito, porque eu não estava muito apegada com sombra e, deixa eu abrir, acredito que a maioria de vocês já conhece, ela vem com esses tons lindos eu gosto muito, principalmente do tom de marrom e desse tom mais clarinho aqui, mais brilhante ele é muito lindo pra usar no côncavo, eu adoro e eu uso bastante ela mesmo que eu vá só fazer uma make simples, eu normalmente misturo esse com esse ou misturo ela com alguma outra paletinha, alguma outra sombra e eu gostei muito, a sombra é bem pigmentada, ela não esfarela tanto, ela dura bem e eu adorei, eu tenho só a da Cruella, não tenho as outras duas mas eu achei que valeu muito a pena e ela é muito linda o próximo item também é uma sombra, é um quartetinho da Fenza, que eu ganhei da Gabi Leal, do blog Gabi Leal um beijo Gabi, obrigada e ele vem em quatro tons vem um mais clarinho, que é legal de iluminar, um dourado um marronzinho mais pro vinho e um marronzinho mais escuro eu também gosto bastante desse quartetinho, elas são todas brilhantes são bem pigmentadas, só a mais clarinha que é menos pigmentada, mas nada que um pouquinho de primer não resolva e eu também gosto delas quando eu tô com pressa, assim, elas são bem fáceis de passar e de esfumar eu gosto bastante desse quartetinho, ou se eu vou viajar que eu quero pôr uma necessária pequena ele é ótimo, porque aí eu consigo fazer tanto uma make básica quanto uma mais elaborada dá pra fazer super fácil outra coisa que eu amei demais é essa base matte da Vult ela também foi lançada no ano passado, mas só esse ano que eu comprei, porque eu tava com muita base então eu achei melhor esperar um pouquinho pra comprar a minha cor é a Beige 2 vou ficar aqui de pertinho e eu amei, é a que eu tô usando hoje ela fica super sequinha a minha pele é muito oleosa então ela fica muito seca, ela dura bem ela é super fácil de espalhar e eu amei, 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 amei ela dura o dia inteiro e amor total da minha vida por essa base também da Vult, o próximo item é esse pó que o meu já é o terceiro já e já tá aparecendo o fundinho a minha cor, esse é o 1 porque eu tô muito branca mas eu acredito que até o 2 daria certo pra mim e eu adoro esse pó porque ele também, ele com a base eles dão super certo deixa a pele bem mate mesmo bem sem brilho, que é uma coisa que eu gosto já que a minha pele é oleosa e ele também não... ele dá uma esfarelada assim, eu achei a primeira vez que eu usei eu falei, nossa, não vi nada demais mas ele com a base da Vult eu senti que casou, sabe? é aquela coisa que fica ótima no rosto então eu gostei muito e ele também é bem baratinho só a única coisa que não presta é a esponjinha que vem junto até nem tá aqui ele vem com o espelhinho também mas é ótimo eu aplico com um pincel nossa, muito bom e ele com a base é melhor ainda como eu já tava falando de pele eu vou continuar falando e vou mostrar pra vocês um hidratante que é esse aqui da The Body Shop da linha de Tea Tree que ele é pra pele oleosa ele chegou esse ano aqui no Brasil e, gente, eu amei ele é muito bom ele é muito gostoso porque você passa ele já seca e ele fica mate, sabe? a pele olha, ele é muito sequinho e ele tem um cheirinho tão refrescante um cheirinho de limpeza, sabe? ele é muito bom e ele já seca e a pele fica mate você já pode maquiar tudo ele não funciona como um primer assim mas ele é como um matificante mesmo e, além de tudo, é hidratante eu gostei dele eu não lembro quanto que eu paguei enfim, nas lojas da The Body Shop tem e eu falei dos olhos e esqueci de mostrar as máscaras de cílios gente, a Vult arrasou nessas máscaras de cílios nova tanto na cor de rosa que é a Bombastic Volume quanto na azul que é a Super Lashes e eu amei amei, 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 amei amei as duas a azul eu gosto de usar primeiro porque como meu cílio é pequeno eu consigo pegar bem todos eles e levantar, separar e dar volume eu não estou conseguindo ver no vídeo mas eu usei as duas hoje e eu gosto muito essa aqui, às vezes, eu acho que ela engruma um pouco mas eu também gosto bastante a única coisa que eu vi assim como um problema delas é que aqui onde sai o pincel é um pouco largo é o mesmo problema das máscaras da Dylos então como ele é muito largo acaba saindo muito produto e às vezes fica difícil você acaba tendo que limpar o pincel ou desperdiçando mas são muito boas muito, 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 muito a máscara em si eu digo assim não só a máscara mas o pincel a máscara em si como elas não são na prova d'água e eu lacrimejo muito eu tenho que tomar um pouco de cuidado então às vezes eu acabo tendo que passar uma máscara na prova d'água por cima para eu não ficar toda borrucada vamos falar de boca eu gostei muito demais dos batons líquidos da NYX eu fiz resenha lá no blog deles e a NYX é uma marca muito barata lá fora mas que aqui no Brasil ela acaba ficando mais carinha enfim, porque tudo aqui é mais caro então a NYX acaba ficando um pouco mais cara mas eu comprei e eu amei eu achei que valeu o primeiro que eu comprei foi esse aqui eu achei que valeu cada centavo porque ele é um batom que você passa é como se ele pintasse a sua boca mesmo não é aquela coisa que você come e ele vai sair você pode comer com, sei lá coisa gordurosa e ele vai continuar ele vai ficar um pouco mais claro mas ele não sai ele vai continuar lá intacto ou mesmo muitas horas ou muito tempo falando imagina uma mulher que fala pô, onde já se viu? e aí tô brincando gente continuando nos lábios eu vou mostrar dois batons pra vocês que eu não tirei da boca desde que eu comprei ele é o tiara de seda da Dylos que é esse aqui que o coitado do rótulo já tá todo arrancado e o Sisoni que o rótulo também já era de tanto que eu levo na bolsa e eu amo os dois amo, 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 amo demais o tiara de seda principalmente porque ele é lindo tem... se você passa com base ele fica bem rosado se eu passo sem base ele fica um tom mais pro vermelho dependendo da luz do sol ele fica uma cor totalmente diferente ele é muito lindo lindo demais e o Sisoni eu gosto bastante quando eu vou pra faculdade eu não tô afim de passar uma coisa muito chamativa ou eu tô com uma maquiagem nos olhos mais pesadona eu passo ele eu gosto bastante também pros olhos uma coisa que eu tô usando muito é delineador e eu comprei esse aqui da Sephora da Sephora não sei vamos deixar seco e ele tem o pincel muito fino e eu gosto bastante porque ele facilita você fazer aqui o canto interno e ele é muito bom ele é bem preto e ele seca rápido e ele não sai por nada mas quando você passa demaquilante ele é fácil de remover então eu gostei muito, 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 muito e ele tá durando bastante já faz tempo que eu comprei e eu uso pelo menos uma vez na semana eu uso ele gosto muito e outro delineador que eu uso junto é esse aqui da Quindice Berenice esse ele já tem a ponta mais grossinha tá vendo deixa eu pôr os dois como o da Quindice tem a ponta mais grossa eu gosto de usar ele aqui mais pro final onde já é mais grossinho mesmo e pra fazer o gatinho eu acho que fica super bonito ele mais fino no meio mais grossinho e o gatinho aqui mais fino e foram dois delineadores assim que deram super certo o da Quindice ele é um pouco menos pigmentado do que o da Céfara mas ele corre também como ele é mais redondinho eu consigo deitar o pincel na pele e passar então isso também facilita bastante e eu amo muito esses dois delineadores eu gosto particularmente de caneta porque ele é mais fácil de você segurar e tal esse aqui eu já até mostrei em algum vídeo de favoritos mas usei muito desde que eu comprei bom, vamos falar de unhas eu trouxe pra vocês os esmaltes da Esmalte 5 ai meu Deus esses daqui que se eu não tava sem esmalte eu tava com eles eu usei muito muito, muito, muito principalmente no inverno eu adoro esmalte vermelho hoje eu tô de esmalte azul por um milagre esse aqui é da Bruna Marquezine eu ganhei da minha amiga Carol beijo Carol e esses daqui da Esmalte 5 são da coleção Lala e eles são lindos demais eles duram bem na unha eles são fáceis de aplicar e eles não engrossam então eu gostei muito, muito tem resenha deles lá no blog e o roxinho que eu falei no post que eu perdi até agora eu não encontrei se alguém achar alguém me avisa itens de cabelo tenho mais duas questões pra mostrar pra vocês a primeira é esse óleo de argã da Sachê eu amo esse óleo de argã ele tá assim porque eu não tenho usado de dó porque ele é muito bom ele acho que é o óleo de argã mais cheiroso que eu já usei é muito bom e é aquele tipo de produto que você passa e o cheiro realmente fica no cabelo ele deixa o cabelo macio e brilhante ele é muito bom muito bom mesmo o próximo é esse condicionador limpante da Lula Cosmetics do Comigo Ninguém Pode que eu gosto demais dele ele é... eu mostrei já ele no vídeo favoritos tem post e eu gostei muito dele porque ele é um produto super diferente como o nome diz ele é um condicionador limpante então ele serve vou ler pra vocês é shampoo condicionador máscara creme para desembaraçar e óleo finalizador então esse pote gente viagem é sucesso porque você leva só ele você não quer levar 5 produtos você leva só ele e ele é muito bom o cheirinho dele também é incrível também fica bastante tempo no cabelo e eu gosto muito e o legal é que você não precisa usar uma quantidade enorme de produto você usa um pouquinho só eu uso meia palma assim da mão pro meu cabelo que é gigante é suficiente é um produto que sinceramente eu não compraria se eu nunca iria usar se eu não tivesse recebido justamente por essa proposta mas eu achei incrível e com certeza é um produto que eu compraria novamente bom meninas por último mas não menos importante esse outro produtinho também é da Lola é o Pinga esse meu é de cenoura e oliva e eu gosto muito 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 dele e eu não tenho usado de dó porque ele é muito bom ele não é tão caro assim não viu eu vi ele por 25 reais eu acho na sumirê e ele é muito gostoso muito bom esse cheirinho ele parece muito com o cheirinho do meu perfume da Lancome o La Vie É Belle não sei se é assim que fala o cheirinho é bem parecido com o perfume da Lancome e ele é muito bom eu gostava muito de usar ele com o creme da gota dourada anti danos mas o creme acabou o shampoo também o condicionador só por esse motivo que eles não estão no vídeo de favoritos porque eles acabaram senão eles estariam aqui porque eu gostava muito demais e eu usei tem uns 15 dias o restinho da máscara com pinga e o cabelo fica incrível fica muito macio e muito brilhante então bom meninas eu espero muito 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 que vocês tenham gostado que o ano de 2016 nos traga muitos novos favoritos espero que vocês tenham gostado de todos os vídeos que eu fiz dos favoritos e de outros produtos e recebidos e vlog eu espero que no ano de 2016 a gente continue fazendo não estou me despedindo ainda o ano não acabou ainda vai ter mais vídeo vejam os vídeos especiais de final de ano que eu fiz com muito carinho para vocês e os que estão por vir também e é isso se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreva me siga nas redes sociais aqui embaixo no box de informação tem o link de todas elas um beijo e até mais